O pablito pescador, o que é o tal do larga-nágua, hein? Então hoje aqui o pablito pescador vai mostrar a você o que é um larga-nágua. É isso aqui, pessoal. Larga-nágua é o significado de quando a gente não consegue pegar muito peixe suficiente para os pescadores ganharem o dinheiro, né? Com essa quantidade de peixe aqui, nós não conseguimos ganhar nenhum real para cada um pescador. Então aqui se pesca de 7 pessoas e é dividido para 8 pessoas, porque a rede ganha, né? Ganha uma parte também. Então aqui eu vou mostrar a vocês como é o processo, né? Como é que faz para fazer essa pescaria aqui. Então vamos para o vídeo. Arreamos uma pessoa, né? Olha lá, só tem um e o resto vai tudo na canoa. Para dar o processo, dar o lance, fazer acontecer, né? Então vamos lá para a canoa que é para a gente ver como é que é o processo de perto. Enquanto isso, os pessoas estão aqui, né? Puxando a rede dele. Mas a gente vai ver lá como é o processo. Nesse momento, o Pablito Pescador vai pegar uma carona na canoa daqueles rapazes lá que estão dando o lance, a nossa equipe, para mostrar a vocês como é que funciona. Aproveitando aqui, mandando um salve aí para o nosso amigo aí que veio fazer essa pescaria aqui com o Pablito Pescador, ele e o seu filho. Olha lá o processo. Vamos para dentro da canoa para ver como é que funciona. Chegamos aqui já, pessoal. Estamos arriando a corda. Olha a quantidade de corda que nós já arriamos. Olha onde é que está o outro pescador que ficou lá sozinho para puxar. Olha lá. Ele está sozinho e nós vamos dar o lance aqui agora. Olha lá. Tem que esperar essa corda toda acabar. Nós estamos com o motor ligado, mas na hora de dar lança nós temos que desligar o motor. Já está todo mundo com rema aqui, já esperando só a ordem do arraio ali. O nosso chefe, o mestre, nosso amigo Mimo. Nesse momento aqui nós nem arriamos a rede, mas olha lá a pancadinha de manjuba que vem aparecendo ali, pessoal. Não sei se dá para você ver, mas já está acabando aqui e vamos começar a arriar a rede. Nesse momento aqui começa o processo. Os rapazes começam a remar lá na frente, que é para poder dar impulso para a canoa. O cara não pode parar. Um fica responsável para arriar a rede, né? E o resto rema. E eu estou aqui no meio filmando, atrapalhando os pessoal para mostrar para vocês como é que é o processo. E esse aqui já é o segundo lance, né? A gente já deu um lance, já tirou esse móvel de peixe aí. Vamos dar o segundo lance aqui. Para a gente ver o que é que vai sair, né? E nesse momento aqui acabamos de já arriar a rede, pessoal. Não deu para mostrar, mas já arriamos a rede. E agora estamos arriando o restante da corda. E ali ficou o rapaz, né? Que a gente deixou, o cordoeiro. E nós vamos arriar a corda aqui e começar a puxar lá de terra. E nesse momento aqui, olha o trabalho aqui do garoto. Ele fica sozinho puxando o mangote. Olha lá, fica um aqui, né? E o resto está tudo lá embaixo. Fica só um puxando e o resto fica tudo do outro lado puxando. Então é seis contra um. Fica um aqui e aí a boia dele. Ali está a boia dele. Então esse aqui é o processo. Depois vem um de lá para ajudar ele aqui. E ele fica sozinho aqui por enquanto. Final de pescaria. Olha lá, rapaziada. Ui! Todo mundo junto e misturado. Então já estamos chegando, né? No nosso destino, que a pescaria já acabou. E essa foi a quantidade de peixe que nós pegamos. Já estamos chegando aqui. E vamos ver como é que a gente faz aqui, né? Depois que a gente chega da pescaria, como é que nós trabalhamos aqui. Acabamos de chegar e agora temos que carregar o peixe lá para cima para poder colocar no sal. Olha aí agora nossos amigos carregando. Duas pessoas carregam, né? Lá para cima. Vamos lá mostrar a vocês para a gente colocar ela dentro do tanque. Botar sal e mostrar todo o processo. E aqui está o processo, né? Nós pesamos aqui em pesada de 10 quilos. Cada pesada dessa aqui é 10 quilos. E daqui nós colocamos ele aqui, pessoal. Dentro do tanque. E esse tanque, ele já está cheio de sal, né? Mas nós colocamos ainda sal e mexemos nele. Para ele poder ficar salgado. Para no outro dia a gente colocar ele no sol, né? E apanhar. Olha só o processo. Bota bastante sal. Ele já tem a quantidade de peixe. Ele tem uma quantidade de sal certa. E começa a mexer aqui. Então no outro dia, o que é que nós fazemos com esse peixinho? Vou mostrar a vocês agora o que é que nós fazemos. E aqui ela já está no sol. Já está sequinha e pronta para ser vendida. Pronta para ser consumida. Olha lá como é que ela ficou. Linda, né? Maravilha. Esse é o processo da manjubinha. E agora é só embalar e vender. Olha lá. Aqui ela já está pronta. Só é você agora vir e buscar aqui. Essa manjubinha. Essa maravilha. Então é isso, pessoal. Toda semana tem vídeo novo. De peixe e coisa do mar.